Bom dia, é tudo mentira. Ouvimos todos os dias que o nosso valor vem dos valores que se fundamentam, das marcas, das roupas que se apresentam, do preço dos artefatos que se inventam, do prestígio que nossos gestos salientam, da fama dos restaurantes que nos alimentam, dos sobrenomes que nossas certidões de nascimento ostentam, da riqueza das empresas que nossos crachás aventam, da força que nossos músculos aparentam, da rapidez das respostas que nossas mentes fundamentam, embora sejam mentiras todas essas crenças que em nossos corações se sedimentam. São mentirosas muitas frases que ouvimos desde crianças de nossos pais. São falsos muitos pensamentos que lemos todos os dias nos dizeres das ruas, nas manchetes dos jornais. São ilusórias muitas certezas que elegemos como nossos ideais. Temos que parar de viver valores nos quais não cremos. Temos que parar de ouvir que não daríamos certo na vida, até porque vencemos. Temos que parar de chorar as rejeições que sofremos. Temos que parar de repetir as mentiras que recebemos. Temos que crer, como está escrito na Bíblia, que Deus nos ama tanto que entregou o Seu próprio Filho para a vida nos dar. Todos os livros, capítulos, versículos, linhas, frases e palavras da Bíblia foram preparados para nos dizer que somos amados por Deus. Esta é a declaração que todos os dias precisamos escutar. Bom dia! Desejo aqui do Israel o belo desevedo. Amado por Deus, como você também o é. Amado por Deus, como você também o é.